Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosíssima companhia. Eu tenho a resposta de Deus para aquela sua oração. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Sabe aquele assunto que você colocou diante de Deus, orou, clamou e pediu, Deus, fala comigo, me mostra, Senhor. Abre a minha mente, eu quero compreender, eu quero entender. Eu tenho uma palavra de Deus para apaziguar o conflito no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para trazer paz e tranquilidade ao seu coração. Ainda que a solução não chegue, mas a paz vai te conduzir à solução. É isso. Você hoje precisa, acima de qualquer coisa, você precisa de paz. Não é? Não é isso que você diz para Deus? Senhor, eu preciso muito da sua paz. Eu não suporto viver nessa situação, nessa luta interna. Então, traz paz ao meu coração. E eu quero entregar essa palavra que vai falar da paz de Cristo para o seu coração. Mas antes, me permita ali fazer uma oração. Me permita interceder pela sua vida. Apresentar a sua causa diante de Deus. Me permita ser um parceiro de oração para você, para a sua família. Para isso é muito simples. Você não precisa fazer absolutamente nada difícil. Sabe a única coisa que você precisa fazer para dar legalidade no reino espiritual? É escrever o seu nome aqui no comentário. É só isso. Escreva o seu nome e tome posse dessa oração que eu vou fazer agora. Essa oração pode trazer revelação de Deus ao seu coração. Essa oração pode conduzir você a soluções para muitos dos seus problemas. Essa oração pode acrescentar paz, tranquilidade, serenidade para o teu coração. Então, vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso. Diante de Ti, eu apresento agora cada uma dessas pessoas que estão com seus nomes escritos aqui no comentário desse vídeo. Algumas colocaram até mesmo as causas pelas quais elas têm clamado. Olha, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor pode olhar dentro dos olhos de cada uma delas. Por isso, eu te peço, Senhor, olha, olha, Senhor, o sofrimento dessa pessoa. Olha para essas lágrimas que estão escorrendo. Olha para essa aflição, para essa amargura no coração, para essa angústia. Olha, Senhor, para essa pessoa que agora está se aproximando de Ti, diante dessa luta, diante dessa tribulação. Essa pessoa conseguiu parar para ouvir a Tua voz. Começa a trabalhar agora nesse coração, Senhor. Começa, meu Deus, uma obra nessa vida, uma obra de salvação. Começa também uma obra de restauração nesse lar, nesse relacionamento. Nessa situação aqui, Senhor, apresenta a solução para essa pessoa que está orando, clamando. Senhor, olha para a aflição desse Pai. Olha para a dor no coração dessa mãe. Olha para esse filho desesperado. Senhor, visita. Visita os corações agora, que aonde chegar a minha voz, chegue também a Tua paz. A tranquilidade que só o Senhor pode dar. Ah, Senhor, eu gostaria muito que, ao final dessa oração, os corações se enchessem da Sua paz, do regozijo que vem do Espírito Santo. Senhor, olha para a aflição do Teu povo. Olha para cada uma dessas pessoas que hoje, ó Pai, precisam urgentemente de uma intervenção divina, de um milagre do céu. Senhor, olha para cada pessoa. Estenda a Tua mão. Meu Deus, escreva uma nova história na vida dessa pessoa que já sofreu tanto, tanto, tanto. Senhor, traga um tempo de refrigério, um tempo de alegria. Senhor, enxuga essas lágrimas. Cura essas feridas. Ampara essas vidas. Vidas despedaçadas, de gente sofrida. Agora, Senhor, olha para essas lágrimas. Enxugue-as com o Teu amor, com o Teu carinho. Sopra o Teu vento suave sobre essas pessoas agora. Que elas possam sentir a presença do Espírito Santo abraçando-as. Que elas possam sentir a segurança que só o Senhor pode dar. Que elas sintam a Tua presença, ó Pai. Que elas sejam levadas a um lugar de conforto. A um lugar de tranquilidade. Que elas consigam sair do meio desse barulho, dessa confusão, dessa opressão. Senhor, traga um momento de refrigério a esse coração. Meu Deus, eu clamo para que nesse momento o Senhor prepare esse coração para ouvir a mensagem que o Senhor tem para ela. Que ao ouvir essa palavra, ela compreenda que é Deus falando com ela. Senhor, fala a cada coração. Que cada pessoa possa ouvir a Tua voz. Receber a direção. Receber a resposta. Receber o toque do Senhor. Fala, Senhor. Fala com cada um de nós. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Sofonias. Capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se afoxem os seus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Meu amado irmão, minha amada irmã. Antes de explicar a você o que eu compreendo dessas palavras de Sofonias 3, 16 e 17. Eu preciso fazer uma afirmação que eu gostaria que você acolhesse no seu coração. A vida dói. Viver é também sofrer. Sofrer situações que cobram de nós uma ação, uma atitude, um posicionamento. As pessoas que têm um cérebro, as pessoas que têm a faculdade de pensar, raciocinar. Essas pessoas têm também a responsabilidade de tomar decisões a todo momento. Somente as pessoas desequilibradas, aduentadas mentalmente, é que não percebem que a vida dói. É que não percebem que viver é sofrer. E a vida dói ainda mais para quem acredita em Deus. Sabe por quê? Pois, quando você acredita em Deus, você lida com os assuntos com base naquilo que você pensa ou conhece acerca de Deus. Ou seja, você não consegue pensar nas coisas, resolver as coisas, tomar atitudes ou decisões sem ponderar, sem considerar aquilo que Deus pensa. Ou seja, as escolhas das pessoas que acreditam em Deus, não são escolhas feitas com base apenas naquilo que se quer. Mas importa saber se o que eu quero é também aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova. É ou não é? Para você que acredita em Deus, muitas vezes não é fácil tomar uma decisão. Para quem acredita em Deus, muitas vezes nós entramos em verdadeiros combates na nossa alma, no nosso espírito. Porque às vezes o mundo, os ímpios, aqueles que não creem em Deus, eles colocam diante de nós situações que aos olhos humanos são situações simples de resolver. Mas a gente sempre fica pensando, e o que Deus acha disso? Será que para Deus esse caminho também é bom? Será que Deus aprova essa minha atitude? Essa minha escolha? E chega um tempo em que você olha a sua volta e faz uma avaliação, uma reflexão e pensa Como eu vim parar aqui? Como é que eu me coloquei nessa situação? Nesses momentos é comum a dúvida Será que eu não errei aqui, ou ali, ou acolá? E pior do que a dúvida é a acusação A acusação da nossa mente, que às vezes cobra de nós, demasiadamente E tem também a acusação que vem de Satanás, que é o acusador de nossas almas E aí, muitas vezes, não bastasse a gente ter que lidar com o sofrimento das consequências das escolhas que fizemos Nós temos que lidar também com a acusação do inimigo ou da mente Que fica perturbando, dizendo Você veio parar aqui por causa da sua indisciplina Ou por causa da sua falta de sabedoria Ou porque você errou aqui, ali, acolá É aquilo que os amigos de Jó fizeram Quando foram visitá-lo A palavra nos conta que quando Jó estava em meio a toda aquela devastação Perdeu seus filhos, seu gado, perdeu seus bens Perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde A Bíblia fala que alguns amigos foram visitar Jó E por um tempo eles ficaram calados Quem dera que eles tivessem permanecido assim Mas chegou uma hora que eles não aguentaram Eles começaram a falar E nas falas desses amigos de Jó Ficou evidente que eles estavam querendo passar a seguinte mensagem para Jó Jó, a culpa disso tudo que aconteceu na tua vida é tua Alguma coisa você fez de errado Mas para nós que conhecemos a palavra Nós sabemos que se tem alguém que não era culpado por toda aquela desgraça Era Jó Tudo aquilo que havia acontecido na vida dele Não foi porque ele fez algo de errado Pelo contrário Foi justamente pelo fato dele procurar ser íntegro Reto, temente a Deus Foi justamente pelo fato dele se desviar do mal É que ele passou por aquilo Sabe meus irmãos Muitos de nós talvez vamos passar por situações assim Situações em que você vai procurar fazer tudo direitinho E a despeito disso As adversidades virão E elas vêm trazendo um monte de dúvidas na nossa mente Essas dúvidas, esses temores Eles acabam refletindo em diversas outras áreas da nossa vida Sabe por quê? Pois muitas vezes Isso nos tira a paz E para apaziguar o seu coração Para recuperar a sua paz É preciso saber o que aconteceu lá na cruz E isso, quem nos conta É o apóstolo Paulo Quando ele escreveu a sua segunda carta aos coríntios No capítulo 5, versículo 19 Ele disse A saber Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Portanto, meu irmão Mirma Se você quer recuperar a sua paz Apaziguar o seu coração É importante que você saiba Que a vida dói A vida muitas vezes nos faz sofrer Só não tem conflitos Só não tem problemas e sofrimentos Quem já passou desta para outra Aqueles que estão vivos Sempre terão coisas para resolver, para acertar E diante dessas coisas É bom trazer à memória as palavras de Sofonias Capítulo 3, versos 16 e 17 Que diz Naquele dia se dirá Jerusalém Não temas Ó Sião Não se afroucem os seus braços O Senhor teu Deus está no meio de ti Poderoso para salvar-te Ele se deleitará em ti com alegria Renovar-te-á no seu amor Regozijar-se-á em ti com júbilo Em outras palavras eu venho te dizer É provável que a vida te conduza a lugares que te façam sofrer É provável que por escolhas erradas Você acabe caindo em dor e sofrimento É provável que talvez por ações que você cometeu Você seja colocado num lugar de dificuldade E quem sabe nessa hora o próprio Satanás vai gritar ao seu coração Dizendo Bem feito Porque você fez isso e isso Deus te abandonou Mas isso não é verdade Eu venho dizer para você que Deus está do teu lado Deus está com você E não importa aquilo que você fez Ele está sempre com uma mão estendida Como o pai do filho pródigo Que há despeito de ter sido insultado Há despeito de ter sido afrontado E abandonado Ele ficou à espera do dia em que o filho voltaria para casa Para beijá-lo, abraçá-lo E restituir a esse filho a paz E o lar que ele havia abandonado Da mesma forma Por causa do sacrifício de Cristo na cruz Por causa daquele sangue precioso derramado lá Deus está do teu lado E não contra você Ele quer te amar Te dar paz Te dar alegria E dizer Eu não vou te abandonar Eu estou aqui Querido Deus Pai maravilhoso Santo Poderoso Diante de ti Eu apresento agora A vida de cada irmão Cada irmã Cada pessoa que sofre nessa hora Muitas vezes acusada Muitas vezes afrontada Humilhada Quem sabe até mesmo pela sua consciência Pelos seus pensamentos Ou pelo acusador de nossas almas Meu Deus Eu apresento cada uma dessas pessoas Diante de ti agora E clamo Senhor Traga paz Paz A alegria A alegria Esse coração Renova as suas promessas sobre a vida delas E faça com que elas creiam Com que elas saibam Que o Senhor É um Deus Que é por nós O Senhor não é contra nós O Senhor é um Deus de misericórdia É um Deus de paz É um Deus de amor É um Deus que executa a sua justiça Com base na tua misericórdia Que é capaz de perdoar pecados Que é capaz de convidar cada um de nós A um recomeço Senhor Nesse momento eu peço Cura as feridas da alma E cura também as enfermidades físicas Senhor Liberta os cativos Faça milagres no meio do teu povo E glorifica o teu nome E que assim Sejamos cada vez mais Adoradores Do teu nome Adoradores da tua conduta Adoradores do teu caráter Adoradores de todo o seu ser A essência da graça Da bondade e misericórdia Refletida Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo Que deu a vida por nós E nos entregou a salvação A ele toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém Louvado seja Deus Lembre-se de dar o seu gostei É muito importante você se inscrever no nosso canal Clica no botão inscrever-se Ativa o sininho para receber as notificações E compartilhe essa palavra com mais pessoas Se você tiver tempo para ver mais um vídeo Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui Sim, esse vídeo também pode abençoar a sua vida Fique com Deus Estou indo com ele também Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus